Ó, tem mudança no passe livre estudantil. O governo de Goiás anuncia que são algumas melhorias que vão acontecer. E a gente vai saber o que muda com o Guilherme Alves. Conta tudo pra gente, querido. Atuais cartões valem até o dia 31 de dezembro e o recadastramento e o cadastramento começa em 9 de janeiro. Pra dar mais detalhes, o Ricardo Costa, que é o superintendente de juventude da Secretaria de Desenvolvimento Social, tá comigo. Ricardo, quais melhorias são essas? Bom dia pra você. Bom dia, bom dia a todos que estão nos assistindo. É importante a gente frisar que o passe livre estudantil é um programa do governo do estado de Goiás que dá direito ao estudante de ir da sua casa pra escola e voltar de forma absolutamente gratuita. São 48 passagens que possibilitam ao estudante a ter essa mobilização social. Hoje, o cartão atual do passe livre estudantil vai valer até o dia 31 de dezembro. E no dia 9 teremos a abertura do novo prazo que possibilita que o estudante tenha um cartão mais moderno. Essa modernização faz parte de uma estratégia pra melhorar o sistema, é isso? A atualização interna? Exatamente. Até então nós presenciamos algumas inconsistências no sistema que vez ou outra creditava de forma equivocada na carteirinha do estudante os créditos, as 48 passagens. Agora isso vai zerar. Todo estudante que pegar o cartão após o cadastro no dia 9 do passe livre estudantil já vai pegar com os créditos, com as 48 passagens. E todo mês, no dia 1 também, ele será contemplado com essa quantitativa de passagem, lembrando que não é cumulativo. Então fica muito mais cômodo agora, a partir de agora, para o estudante. Lembrando que essa atualização acontece em Goiânia e em toda a região metropolitana. Exatamente. Goiânia e em região metropolitana, acontece essa atualização, ou seja, todo estudante vai precisar trocar o seu cartão. O cartão atual vale até o dia 31 e a partir de janeiro ele precisa pegar um novo cartão. Então ele não será mais reaproveitado. Agora o estudante de Anápolis mantém como está. Agora uma dúvida, como o estudante pode fazer isso? Qual é o caminho que ele deve seguir? Bom, é muito simples. Goiânia e região metropolitana, basta o estudante acessar o site juventude.gov.gov.br e fazer o seu cadastro. E a gente pede que o estudante faça o seu cadastro o mais rapidamente possível. Dia 9 de janeiro, abril prazo, faça porque você terá o seu cartão pronto para que você possa buscar em uma agência do VaptBook. Já Anápolis é um pouco diferente, basta o estudante acessar, na verdade ir de forma presencial na Rua General Joaquim Inácio, número 206, centro, munidos de carteira de identidade, CPF, comprovante de endereço, comprovante de matrícula, foto 3x4 e efetuar o seu cadastro ou seu recadastro. Tem capacidade para atender 110 mil estudantes, ainda dá tempo. Quem não tem o cadastro, quais os critérios? Exatamente, o passeleiro estudantil é um programa universal, ou seja, todo aluno, seja ele de escola pública, escola particular, ele tem direito a esse programa passeleiro estudantil. Então basta acessar o site juventude.gov.gov.br, fazer o seu cadastro, não tem nenhuma dificuldade em apresentar esses documentos, comprovar que está estudando, que em até 15 dias o cartão fica pronto e pode buscar o benefício em uma unidade do VaptBook, que é escolhida no ato da inscrição. Ricardo Costa, superintendente de juventude, obrigado pela participação com a gente. Lembrando que eu tenho aqui alguns contatos, o pessoal que está em dúvida quer mais. A gente está com um probleminha no áudio do Guilherme, não sei o que está acontecendo. Guilherme, querido, o seu áudio está picotando. A gente pode chamar o Guilherme para ele passar esses contatos, para quem tiver dúvida? Pode falar, querido, vamos tentar agora, pode passar os contatos aí para a gente. Ok, Manu, só passando aqui então o telefone para mais informações, é o 623209748 e o WhatsApp 62983060294, para quem tiver dúvidas. É com você, Manu. Combinado, querido, saiu perfeitamente aqui o áudio, obrigada pelas informações. Agradeço ao secretário também, ao superintendente também, pela participação aqui conosco. Só lembrando que é imprescindível que o estudante esteja matriculado, para conseguir ter o benefício.